Oi gente, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e eu quero fazer uma reconstrução com vocês. Vai ser uma reparação completa, eu vou utilizar essa máscara baratinha aqui. Ela custou 14 reais aqui na minha cidade, vem 300 gramas da Ox. Ela é uma máscara reconstrutora que faz uma reparação e restauração da raiz e as pontas. Ela é totalmente liberada, tá? Para todas as técnicas. Ela não tem silicones pesados, não tem sal, nem óleo mineral, nem petrolato, não tem nada disso. É um tratamento que eu fiquei apaixonada. Tem muita coisa legal, tanto componentes nutritivos quanto componentes reconstrutores. Então é aquela nutrição reconstrutora que desmaia mesmo o fio e dá aquele pezinho gostoso da reconstrução que a gente gosta. E aqui tá o resultado desse tratamento de hoje. Gente, essa máscara é maravilhosa. Eu tinha feito banho de brilho no meu cabelo e eu gravei pra vocês a tinta que eu utilizei. Foi até essa aqui, ó. A tinta da Garnier, tá? Eu utilizei na cor 210 no preto azulado. Então lá eu respondi muitas dúvidas que eu sempre recebo em relação à cor do meu cabelo, como que eu mantenho o pretinho azulado e tudo mais. Então eu vou fazer essa resenha hoje pra vocês desse tratamento que eu fiz depois da química, que foi o banho de brilho. E aí se você quiser conferir o banho de brilho, dá uma olhada no vídeo aqui do lado, tá? Pra você poder ver a resenha completa, tá? Antes de falar, de mostrar o passo a passo, eu quero te convidar você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. É super fácil. Clique nesse botãozinho aí em inscrever-se, tá? E ativa o sino pra você receber as novidades do seu celular sempre que eu postar vídeo novo por aqui, beleza? Então vamos lá falando dessa máscara da Ox. Há muito, muito tempo atrás, antes de eu ter canal no YouTube, eu utilizava produtos dessa marca. E ela é uma marca que é considerada assim, como se fosse uma Forever List, tá? No resultado, no tratamento. Essa marca aqui, ela é bem, bem, bem poderosa. Eu acho que ela é até melhor do que algumas máscaras da Forever List. Começando pelo cheiro, ela tem um cheiro bem diferente, assim, dos cremes comuns que a gente compra, mas é um cheirinho gostoso, um perfuminho bem gostoso. Ela tem essa corzinha assim, que não é branca, mas é quase branca. Ela é uma corzinha creme. E é super consistente. Tá quase na metade, eu tenho usado bastante, porque eu gostei muito. Muito barata, de reconstrução e liberada. Então, assim, tem que comprar, usar e abusar mesmo. Então, vamos falar um pouquinho de como foi. Essa máscara, gente, eu fiz o tratamento pós-química com ela, né? Pra recuperar o cabelo da química que eu tinha feito. Então, eu precisava de reconstrução, de estelamento de cutícula, tá? Olhando na composição, ela tem o whey protein, tá? Ela tem dois extratos de óleo, tá? Em inglês, eu não sei especificar qual óleo. Tem quatro tipos de aminoácidos. Gente, ela é muito potente. Eu sei que ela deixa um resultado incrível, incrível. Então, o que eu fiz? Ela abriu o cabelo como shampoo. E aí, eu vim aplicando essa máscara. Apliquei ela em todo o cabelo. Eluvei bem, tá? Depois, você pentia, deixa o fio bem alinhado e faz o tempo de pausa. Deixa eu ver o tempo de pausa dela aqui. É cinco minutinhos. É um tempinho super rápido. Dá pra você fazer aí rapidinho na sua casa, né? Cinco minutinhos do seu dia e não vai te atrasar em nada. O cabelo tá bem brilhoso, porque lá no banho eu lavei com shampoo. E aí, eu apliquei já uma quantidade da máscara pra desembaraçar melhor. E agora, eu vou aplicar mais a máscara direitinho e fazer o tempo de pausa certo, tá? Desde a aplicação, ela já vai dando um brilho espelhado, tá vendo? E ela suga bem. O cabelo suga bem essa máscara. Primeiro, ela meio que espuma. Depois, ela meio que some no cabelo. É como se o cabelo absorvesse toda a máscara na aplicação, sabe? Seca mesmo. E aí, depois de passar esse produto, eu fiz o tempo de pausa. Eu deixei dez minutos. Porque dá pra deixar até dez, quinze minutos, tá? Não pode passar de quinze minutos. Só se a máscara pedir pra deixar mais de quinze, tá? Aí, eu enxaguei, condicionei e finalizei o cabelo. Aqui, você pode ver que o brilho fica, assim, muito bonito. Fica um cabelo bem sedoso. Você até pensa que acabou de pintar o cabelo. Eu gostei muito dela. No meu próximo banho de brilho, eu vou usar ela. Porque ela é um tipo de máscara que dá pra usar no banho de brilho. E o resultado fica mais potente ainda. Ó, o resultado, gente, é muito, muito maravilhoso mesmo. Realmente, deixa um brilho muito legal no cabelo. Ela deixa aquela sensação de desmaio no cabelo. Após você enxaguar, o cabelo fica, assim, muito suave, muito macio ao toque. Muito macio mesmo. Super sedoso. Essa máscara me surpreendeu muito, 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 muito. É um creminho, assim, que eu fiquei apaixonada. Eu comprei ela no mercado da minha cidade. Eu quero ver se eu encontro outras dessa marca. Tipo uma nutritiva, uma hidratante. Porque dá pra montar um cronograma potente com essa marca, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Desse tratamento, que é maravilhoso, ó. Eu indico ela pra todos os tipos de cabelo. Principalmente cabelo que é quimicamente tratado. Que pinta, que alisa, tá? Faz progressiva. Porque ela recupera muito, repõe muita massa. Deixa aquele cabelo com o pezinho da reconstrução mesmo. Você sente o peso da reconstrução, tá? Você sente. E a nutrição também. Ela deixa o cabelo bem nutrido. Então é isso, amor. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrita, tá? Não esquece de passar lá no blog, vaidosonline.com Que tem resenha lá dele, tá? Desse produto. Tchau.